Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer mais um desafio. Só quero agradecer agora nesse começo, muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo no canal, tá? Tem muita gente nova chegando nessa nova temporada aqui no canal, que não conheceu o canal. Muito obrigado a todo mundo que tá clicando no botão vermelho inscrever-se. E, se possível, loja de itens do Fortnite, clique em apoiar um criador, né? E use o código Gabriel, já vou ficar muito feliz na hora de você comprar passe de batalha ou qualquer item da loja, ou só de apoiar, já me ajuda demais, beleza? Então, bora pro nosso desafio de hoje. Bom, agora o outro desafio, galera, é o... Obtenha um acerto na cabeça com uma pistola. Você precisa de uma pistola e você precisa dar um HS, né? Um headshot aí na pessoíta, beleza? Pra você completar esse desafio aí tranquilamente, beleza? Eu não sei se eu encontro alguma pistola aqui nesses baús aqui do Cubiverso. Mas, você precisa de uma pistola e causar só um HS, beleza? Só um headshot, um tiro na cabeça e acerto na cabeça que você já completa esse desafio tranquilamente, beleza? Bom, eu vou tentar achar uma pistolinha aqui e eu já volto, rapidão. Aí, galera, se liga só, eu encontrei uma pistola aqui. Vamos pegar ela, beleza? Ó, peguei uma pistola de combate. Então, vamos lá. Obtenha um acerto na cabeça com uma pistola. Basicamente, você vai estar na partida. Lembrando que eu tô no laboratório de batalha, tá? Então, só pra poder mostrar aqui como eu completo os desafios pra vocês. E quando você encontrar um jogador, você vai ter que mirar na cabeça dele. E depois de você mirar na cabeça dele, vai ter que dar um HS, beleza? Como ele é do meu time, eu teria que trocar de time pra poder completar ele, beleza? Completar o desafio. E é basicamente você mirar na cabeça dele e você dar um headshot, beleza? No caso, um acerto na cabeça, beleza? Fez isso, você já completa o desafio na hora, tá? É só um acerto na cabeça pra você completar, beleza? Bom, galera, muito simples e muito fácil pra você completar o desafio, beleza? Se eu te ajudei, não esqueça, hein? Vem em loja de itens do Fortnite. Use o código GabrielGF. Vou ficar muito feliz. E se inscreve no canal pra você não perder os próximos desafios. Tem tudo. Eu ensino a fazer todos os desafios. Tudo aqui no canal, beleza? Tem notícias. E tem a live da loja de itens todos os dias, beleza? Esse foi o vídeo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri